Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com perna me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra de solteiro Hoje eu acordei pra vida Pra viver Se eu sou isso A boca me fez entender Que o que tava congelado Hoje pega fogo Coração bate feliz Nunca me senti assim Eu gosto de você Você gosta de mim Mas um é dois casos sete Tudo para eu só pra ver Nosso amor acontecer O que sempre faltou Agora convertou Vem, mano Aéu, irmão, parabéns Pelo seu casamento aí Qualquer coisa, tamo junto aí Amizade pra sempre Vamos junto Eu gosto de você Você gosta de mim Um, mais um é dois casos sete En er e dois casos sete Depois do�